O 13º concurso Conilon de Excelência Coabriel é restrito a sócios e existe desde 2003. Este ano contou com 98 amostras vindas de 12 municípios da região. Segundo a organização, esse número é 30% superior a 2015, um dado surpreendente, levando em consideração a grave crise hídrica enfrentada pelo Espírito Santo. Antigamente, há 30 anos atrás, o café Conilon era de péssima qualidade. E quando você mostrava essa qualidade para uma indústria, ele não comprava esse café porque não servia. Simplesmente, só as solúveis compravam esse café. Aí passamos a fazer o concurso há 13 anos e daí botamos na cabeça do produtor que se ele produzisse o café Conilon de boa qualidade, ele ia ter um preço muito melhor. Participaram do evento cafeicultores, técnicos, representantes de empresas de fomento, lideranças do cooperativismo e do agronegócio café. Eu tenho a certeza que esse evento vem coroar todo esse trabalho brilhante que a Cobriel vem fazendo, junto com seus associados. Eu costumo dizer que uma entidade ou uma associação só se justifica se ela fizer um trabalho que visa os seus associados de forma coletiva. E a Cobriel hoje está dando uma demonstração de grandeza, num momento difícil que a cafeicultura passa, num momento difícil que a sociedade do campo vem enfrentando pela questão hídrica, mas é um momento que precisa de união. Na busca dos melhores cafés, com fragrâncias e nuances agradáveis ao paladar, foram selecionados 10 lotes para a final, divididos em duas categorias, natural e cereja descascado. Os prêmios distribuídos aos vencedores foram equivalentes a 92 sacas de café, além do valor agregado por saca no momento da comercialização. E até a próxima! earnings